Quando você foi embora, partiu naquela hora o meu coração. As gotas do meu pranto, caíram tanto, que molhou o chão. E no fim do doivado, fiquei desesperado com o que aconteceu. Mas estou conformado, pois o mais prejudicado não fui eu. Ainda, homem, eu vi você de braços dados. Eu ainda estou lembrado da ingratidão que eu nunca esperei. Que importa agora eu ver um outro ao seu lado? Será também enganado, beijando a boca que eu tanto beijei. Quando você foi embora, partiu naquela hora o meu coração. As gotas do meu pranto, caíram tanto, que molhou o chão. E no fim do doivado, fiquei desesperado com o que aconteceu. Mas estou conformado, pois o mais prejudicado não fui eu. Ainda, homem, eu vi você de braços dados. Eu ainda estou lembrado da ingratidão que eu nunca esperei. Que importa agora eu ver um outro ao seu lado? Que será também enganado, beijando a boca que eu tanto beijando. Ainda, homem, eu vi você de braços dados. Ainda, homem, eu vi você de braços dados. Eu ainda estou lembrado da ingratidão que eu nunca esperei. Que importa agora eu ver um outro ao seu lado? Será também enganado, beijando a boca que eu tanto beijei. Eu ainda estou lembrado da ingratidão que eu nunca esperei. Eu ainda estou lembrado da ingratidão que eu nunca esperei.